Boa tarde, boa tarde, turma. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei em que momento vocês estão assistindo essa palestra, essa aula gravada, mas sejam bem-vindos, tá? Essa primeira aula, né? Intitulada Introdução à Biologia, que é a parte longa de duas, né? Eu vou falar para vocês, vocês vão entender, eu vou tentar passar para vocês o que é biologia, tá? O que é biologia, como que a biologia pode nos ajudar no dia a dia, né? Como que a pesquisa científica é feita, vocês vão perceber ao longo da palestra, da aula, o que que é uma revista de divulgação científica, o que que é uma revista, um periódico de publicação científica, né? Porque é importante entender a biologia, então, basicamente, eu vou introduzir o assunto da biologia para vocês. E lá em 2019, quando eu estava montando essa aula, na verdade, eu já venho discutindo, né? Essa aula desde 2019, quando eu iniciei, com os primeiros anos na escola, eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa lá, de uma de uma reportagem, numa revista de divulgação científica, e eu encontrei um estudo que naquele ano tinha sido publicado relacionado a agrotóxico, a inseticidas, né? E eu pensei, ah, eu vou utilizar isso na minha aula, né? Então, eu já explico para eles o que é uma revista de divulgação científica, o que que é um, né? Um periódico científico. E aí, hoje, né? Montando, né? Revisando essa aula para vocês, eu me dou conta que, mais do que nunca, essa fala, ela tem que ser, né? Esse assunto tem que ser muito colocado para vocês. vocês. Vocês são novos, vocês, né? São a próxima geração, esse planeta, né? Vocês vão cuidar dele e vão passar adiante, né? Os seus filhos. Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa hoje. E essa semana aconteceu uma situação onde uma pesquisadora, né? A doutora Larissa Bombardi, que ela pesquisa, ela é geógrafa, né? Do Departamento de Geografia da USP, é uma pesquisadora, uma cientista com doutorado, e ela pesquisa o uso dos agrotóxicos no Brasil, tá? Então, essa semana, ela recebeu ameaças, sofreu intimidação, né? Teve o seu trabalho roubado, eles queriam assaltar a casa dela, queriam o computador com as informações que ela tinha relacionado às pesquisas que ela fazia. E ela recebeu ameaça de morte, então, ela resolveu sair do país, tá? Então, é muito sério isso que vem acontecendo, ultimamente, com a questão da pesquisa científica, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma lei, estão colocando regras nas publicações científicas dos servidores do Ibama, que muitos são pós-graduados, são doutores, fazem suas pesquisas e publicam, e as pesquisas precisam ser publicadas, tá? Então, está se botando uma barreira para que essas pessoas não publiquem os seus estudos, ou seja, primeiro, eles têm que ser avaliados pelo nosso governo, e daí autorizados. Isso, para mim, é claro, né? Que é uma questão de ditadura, então, é muito importante que se discuta isso, tá? E por que que esse fato específico relacionado a agrotóxico? Porque a pesquisa que eu, né, a reportagem lá em 2019, que eu pesquisei, se intitulava, era da revista Galileu, né, ela tinha publicado naquele ano, naquele mês, que tinha como título, agrotóxicos aumentam a chance de depressão em adolescentes, mostra estudo, tá? Aqui tem o link, tá? Para vocês, se vocês quiserem acessar, tá? Eu posso enviar para vocês também, eu posso postar lá. E eles escreveram essa reportagem, para vocês terem uma ideia, a revista Galileu é uma revista de divulgação científica, tá? É uma revista de divulgação científica, ela tem uma linguagem própria para esse tipo de divulgação, só que o estudo que ela fala foi publicado nessa revista aqui, International Journal of Indian and Environmental Health, né? Meu inglês não é muito bom, tá? Mas as pesquisas, os estudos, elas são publicadas em periódicos, em revistas científicas, e essa é uma revista científica, tá? Onde foi publicado esse estudo, tá? Que tem como tradução aqui, associação da atividade da acetilcolinesterase com depressão e sintomas de ansiedade em adolescentes que crescem próximo a locais de pulverização de pesticidas, tá? Existe uma qualificação, um sistema de qualificação brasileiro para as revistas científicas, tá? Vai desde A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, tá? E quanto mais a revista, as melhores são, né? A Qualis A1. Então, essa revista é uma revista Qualis A1, Então, tudo que é publicado ali, vocês podem ter certeza que tem uma, né? São dados rigorosos, né? Que são publicados, é revisado por pares, por pares no sentido de que não é uma pessoa só que lê o artigo para aprovação, tá? São várias pessoas que lêem e dão as suas sugestões, tá? E daí sim, ela é publicado. Normalmente, um estudo desses demora de um ano para mais, entre leitura, envia de novo para o autor, o autor faz as alterações, as sugestões, envia de novo e se aprova e se publica, tá? Outra coisa interessante sobre esse tipo de periódico, né? De pesquisa, é que ele é feito por diversas pessoas, não é um cientista só que trabalha sozinho, tá? Esse cientista, ele está vinculado a uma universidade, uma instituição e normalmente não é uma instituição só que trabalha com isso, são várias, né? No caso desse aqui, são vários autores, ó, aqui estão os autores listados e é de uma universidade da Califórnia, uma fundação no Equador e a Universidade, né? Do Minnesota, em Minnesota, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, são várias pessoas, várias instituições trabalhando, tá? Pronto. Bom, o que que é, então, vamos só analisar aqui o que que é essa cetilcolinesterase, tá? Ela é uma enzima, uma enzima vocês vão ver ainda futuramente, nós vamos conversar sobre enzimas. Enzima, ela tem uma característica, uma função dela é acelerar processos, tá? Então, nesse estudo, eles analisaram, né, a atividade dessa enzima, né, que aqui está representada, né, por essa, por esse desenho, por essa molécula, tá? E o que que eles fizeram? Eles viram, né, qual era a influência, né, o que que acontecia, né, em pessoas, porque causava depressão, ansiedade, né, em jovens, principalmente, né, o uso do inseticida, do agrotóxico, numa região específica, né, lá nos Andes, tá? Bom, vamos entender primeiro o que que a revista de divulgação científica escreveu. Ela tem uma linguagem mais próxima do público, tá? A outra revista, ela é uma revista com uma linguagem muito técnica, né, de cientistas. pessoas, então, a linguagem da revista de divulgação científica, ela é mais próxima do seu público, né, das pessoas que leem essa revista. Então, o que que diz lá? Eu peguei uns trechos do, né, da reportagem lá da revista Galileu. Um novo estudo relacionou o desenvolvimento de depressão em adolescentes com a exposição a pesticidas. Foram analisados 529 jovens, olha aqui, ó, esse dado é importante, foram analisados 529 jovens. Eles não analisaram um ou dois, 30, 40, eles avaliaram, 529. Então, tem um grande número de pessoas envolvidas nessa pesquisa. Com idade entre 11 e 17 anos, ou seja, eles dividiram entre, nessas idades. que vivem na região dos Andes, no Equador, tá? Nessa região lá, sendo que alguns jovens trabalhavam em lavouras locais. Ótimo, então, ó, e desses 529, de 11 a 17 anos, eles dividiram entre os jovens que trabalhavam em lavouras locais e os jovens que trabalhavam, né, fora das lavouras. Porque se eu analisar só nas lavouras, o que que vai acontecer? Tu vai ter um viés amostral relacionado às lavouras. Agora, se eu comparar o que acontece fora com o que acontece dentro das lavouras, eu consigo ver a diferença relacionada a esse estudo aqui, tá? Continuando, os trabalhadores agrícolas e as pessoas nessas comunidades, há muito oferecem relatos de um aumento na depressão, né, de adolescentes e tendência suicida, disse provavelmente o autor do estudo. Então, eles não simplesmente chegaram lá e viram, lá, vamos pesquisar sobre isso. Não, eles já ouviam relatos de moradores, né, dizendo que os jovens, adolescentes daquela região, né, tinha aumentado, né, os casos de depressão e tendência suicida, tá? E para testar os níveis de exposição das crianças, a equipe de pesquisa mediu os níveis da enzima acetilcolinesterase, representada por essa sigla aqui, tá, no sangue. Ou seja, como que eles fizeram para medir isso? Eles mediram a concentração dessa enzima no sangue e essa enzima, ela é inibida justamente pela toxicidade de alguns agrotóxicos. Ou seja, estudos já tinham relacionado agrotóxicos, né, com a inibição, com a falta, diminuição, né, dos níveis dessa enzima. De acordo com os especialistas, essa enzima está presente em estruturas neurais e influencia a sinapse do cérebro. Sinapse, vocês vão ver o que que é, né, a transferência do impulso nervoso entre um neurônio e outro, tá? Aqui nós estamos falando de estruturas neurais, neurônios no cérebro, tá? Então, o que que eles viram? Eles viram, né, que essa enzima está presente nas estruturas neurais e influencia a sinapse. Ou seja, a passagem de um impulso nervoso de um neurônio para o outro, né, que vai até o cérebro. O que que é o impulso nervoso? Tudo que eu visualizo ao meu redor, tá? Tudo que eu visualizo ao meu redor, eu, né, essa informação é enviada para o cérebro, por meio de impulso nervoso. Então, se eu sinto uma, né, alguém me alfineta, alguma coisa me belisca, eu sinto uma dor. Esse impulso daqui da onde eu fui beliscado vai até o cérebro, o cérebro interpreta e o impulso volta. Isso acontece pelos neurônios, tá? Estudos anteriores já haviam mostrado que a inibição dessa enzima está ligada ao comportamento de ansiedade e depressão em camundongos. Olha, já tinham feito esse trabalho e viram que em camundongos, né, a inibição, a falta dessa enzima, né, tá ligada ao comportamento de ansiedade e depressão. Embora pesquisas antigas já suspeitassem da ligação entre quadros da doença em humanos e a exposição a pesticida, a avaliação nunca fora comprovada por meio de análise clínica. Ou seja, se tinha uma ideia de que se acontece camundongos, pode acontecer em humanos, tá? Então, só que até então nunca tinha sido feito um trabalho, um estudo comprovando isso para comprovar, né, essa questão. Então, nesse caso, os especialistas utilizaram medições biológicas, tá? Medição do sangue lá, da concentração da enzima e constataram que, de fato, os adolescentes tinham menor atividade da aquela enzima, acetilcolinesterase, e apresentavam mais sintomas ligados à depressão, tá? Além disso, essa associação mostrou ser mais forte em meninas e em adolescentes com menos de 14 anos. Aí eles já dividiram por sexo, dividiram por idade e viram, né, comprovaram que isso ocorre, né, existe essa associação entre o inseticida, né, e os casos de depressão, ansiedade, né, em jovens menores, mais em jovens menores de 14 anos e mais em meninos do que meninos. Bom, então, né, o que que a biologia, tá? Ela explica sobre isso, tá? Por que que a biologia entra nessa história? Bom, vamos entender o conceito de biologia. Biologia, né, como toda palavra dentro da biologia, ela, né, se tu dividir ela, ela tem dois significados que tu junta e tu tem o conceito. Bio, né, vem de bios, que significa vida, e logia vem de logos, que significa estudo. Então, biologia é a ciência que estuda a vida. Então, a biologia, ela estuda a vida e ela nos permite compreender os mecanismos com os quais a natureza funciona. Bom, se eu tenho um produto químico que afeta um, né, um, alguma coisa em mim, né, num ser vivo que somos nós ou em algum outro animal, a biologia estuda, tá? E aí a gente precisa entender, entrando no, né, pra nós entendermos o que que acontece, por que que aquilo acontece, a gente precisa entender alguma coisa, né, uma parte da biologia, né, que são os níveis de organização dos seres vivos, tá? Os seres vivos, de maneira geral, eles, né, apresentam esses níveis de organização que vai desde o macro, macroscópico, que tu visualiza, que tu enxerga, até o microscópico, né, que a partir dali tu só vai conseguir enxergar mediante ajuda de equipamentos específicos pra isso, como microscópios e tudo mais, tá? Então, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Bom, o menor deles é o átomo, né, o átomo é aquela menor partícula de que é formada a matéria, de que é formado tudo, inclusive os seres vivos, tá? Dois ou mais átomos vão formar moléculas. Lembra que eu falei que a enzima lá, a cetilcolinesterase, ela é uma molécula? Eu devo ter falado pra vocês, é uma molécula. Então, ela tá aqui, ó, aqui, né, nesse nível de organização. Várias moléculas juntas vão formar as células, nós vamos ver o conceito de célula, tá? Várias células vão formar os tecidos, vários tecidos vão formar órgãos, vários órgãos vão formar um sistema de órgãos, né, e o sistema de órgãos vai formar o organismo. Então, átomo, molécula, célula e tecido, a gente não visualiza a olho nu, então ela é microscópica. E a, né, a parte macroscópica desses níveis de organização são os órgãos que a gente enxerga, o sistema de órgãos e o organismo, tá? Vamos falar um pouco do átomo, né, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, é a unidade, o átomo é a unidade básica que forma toda a matéria. Na natureza existem cerca de 96 elementos, na verdade, se tu pegar uma tabela periódica é mais, tá? Mas oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, representa 96% do peso do corpo humano, ou seja, o corpo humano tem cerca de 96% de átomos de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. E cerca de 4% do peso, né, do restante dos 4% é outros elementos, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, tá? Então o átomo é essa unidade básica que forma toda a matéria. Bom, moléculas, então, são dois ou mais átomos ligados formando um composto químico. H2O, tu tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, logo, a água, H2O é uma molécula, uma molécula de água. Duas moléculas de oxigênio, tá, formam, né, o O2. Uma de gás carbono, uma de carbono e uma de oxigênio, o CO forma o monóxido de carbono. Duas de oxigênio e uma de carbono, né, o CO2 de óxido de carbono, e um carbono e quatro hidrogênio forma o metano. Aqui nós temos, né, uma molécula de fosfolipídio, né, que estão presentes nas células, na membrana celular. Aqui nós temos uma molécula de glicose, né, açúcar, composta por seis átomos de carbono, doze de hidrogênio e seis de oxigênio. Aqui nós temos, ó, o exemplo da cetilcolinesterase, que é aquela enzima, é uma molécula, ela é formada por diversos átomos. Uma molécula de DNA também é formada, né, é uma molécula própria, porque ela é formada de dois ou mais átomos, ou seja, no caso aqui, ela é formada por muitos átomos. A célula, então, ela é a unidade estrutural. O que é estrutural? Estrutura, forma, tá, os seres vivos, dá forma a ele. E funcional, ou seja, tem uma função. Ou seja, unidade estrutural e funcional dos seres vivos capazes de realizar todas as atividades necessárias para a vida. Na parte dois desse vídeo, né, na outra aula, eu vou falar sobre, né, o que que são essas atividades necessárias para a vida. Tá, mas o que você precisa entender agora é que a célula, ela é uma unidade, unidade de um, é uma estrutura, né, que ela é responsável por estruturar uma, né, o ser vivo, a forma do ser vivo e tem uma função. Existem células ósseas que vão formar os ossos, existem células epitelial que vão formar o tecido, existem células do fígado, existem células musculares, células nervosas, os neurônios, e existem seres vivos que são a própria célula, tá? Por exemplo, o paramêncio, ele é um organismo, um ser vivo unicelular que tem uma única célula. Então, ele é a célula. As bactérias são uma célula, elas são unicelulares, são organismos que apresentam apenas uma única célula, tá bom? Tecido, tá, é o conjunto de células especializadas, igual ou diferentes, né, elas podem ser diferentes, esse conjunto, que realizam determinadas funções nos organismos multicelulares. Então, a gente tem tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens, tecido nervoso, que formam, né, os neurônios e todo o tecido neural, tecido adiposo, que forma a gordura, tecido ósseo, que forma os ossos, tecido sanguíneo, epitelial, conjuntivo, muscular. Então, conjuntos de células especializadas, iguais ou diferentes, que realizam determinadas funções nos organismos multicelulares, ó, nós estamos falando de multicelular agora, né, são chamados de tecidos. Órgão é o grupo de tecidos que apresentam uma função específica, ou grupo de funções, tá, então vários tecidos juntos ali formam os órgãos, e aí a gente tem coração, fígado, rim, pulmão, são órgãos. Sistema de órgãos é o grupo de órgãos, né, que juntos executam uma determinada função. Então, tu tem o sistema de órgãos, né, que é o sistema nervoso, né, formado por cérebro, coluna vertebral e todos os nervos, né, tu tem um sistema respiratório, tá, tu tem um sistema digestório, tu tem todo aquele sistema, né, de órgãos, que são vários órgãos juntos, que executam determinada tarefa ou função. E o organismo é o indivíduo, né, o organismo seria, no fundo, um grupo de sistemas de órgãos que juntos constituem os seres vivos. Então, uma pessoa, um tigre, um tucano, um peixe, uma lula, uma abelha, né, um molusco, uma árvore, uma planta, né, um fungo, uma alga, são todos um indivíduo ou organismo, tá. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de um animal, um cachorro, onde tu tem os níveis de organização célula, tecido, órgão, sistema de órgãos, que é o sistema esquelético e o organismo. Uma planta também, né, apresenta um sistema de órgãos. Uma planta é um ser vivo, apresenta célula, apresenta tecido, apresenta um órgão, a folha é um órgão, tá. Apresenta um sistema de órgãos, que são as, né, as várias folhas. Uma flor é um órgão reprodutivo da planta, tá. E tu tem o organismo, que é a planta, a árvore, né, que é aquele organismo. Bom, entendendo isso, tá, a gente consegue entender o que que aconteceu, né, mais ou menos como a biologia interpreta esses, né, esses eventos. Tudo que acontece aqui, tá, em qualquer um desses níveis, ele vai desencadear um problema no organismo. Então, se aqui na molécula, né, que é aquela acetilcolinesterase, que é uma molécula, ela tem uma função no corpo dos seres vivos, tá, que é facilitar a passagem do impulso nervoso das sinapses, tá. Se ela diminui, diminui essa função, logo vai afetar a célula, o tecido, o órgão, o sistema de órgãos e o organismo. Tá, então aí, né, tendo essa ideia, a gente consegue entender por que que, né, um pesticida, um agrotóxico pode causar, né, depressão e ansiedade. Tá, aí a gente consegue entender um pouco de como esse estudo, ele, né, funciona. O que que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um organismo, ó, eu tenho um órgão, que é o cérebro, eu tenho células, né, que são neurônios, tá. O impulso nervoso, o que que ele faz? Ele vem, né, pelos neurônios, né, passa pelo, né, toda a extensão do neurônio, e ele chega até um outro, existe um outro neurônio que vem depois dele. A ligação entre esse neurônio aqui a gente chama de sinapse, que é a passagem desse neurônio pra esse. Aqui a gente tem um exemplozinho melhor, né, tu tem um neurônio transmissor, que o impulso tá vindo, e tu tem um neurônio receptor, que vai receber esse sinal e dar continuidade pra ele até o cérebro, tá. Tu tem essa enzima acetilcolinesterase que, né, auxilia, facilita, ajuda a acelerar esse impulso, a passagem desse impulso, e tu tem, né, receptores e uma outra, né, uma outra molécula aqui chamada de acetilcolina, né, que faz essa passagem do impulso, tá. Quando eu diminuo isso, então, em função, né, os agrotóxicos, o que que eles fazem? Eles inibem a produção dessa acetilcolinesterase, desregulando as sinapses entre o neurônio transmissor e receptor. Então, o que que acontece? Tu tem uma passagem mais lenta do impulso nervoso aqui, logo, o resultado disso é uma depressão, é uma ansiedade, é um cansaço, é alguma coisa que reflete, tá. Ou seja, uma molécula que diminuiu, que tinha uma função específica, diminuiu em função dessa aplicação do agrotóxico, o que que aconteceu? Gerou um problema na célula, no tecido, no órgão, no sistema de órgãos e no indivíduo, tá. Então, é isso que acontece. Então, a biologia nos ajuda a entender esses mecanismos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de vírus agora. A gente tá com, né, com a nossa, com essa pandemia aí. E o corona é um vírus, né. A COVID, que é a doença, ela é causada por um vírus. O que que são vírus, tá. A primeira pergunta, vírus provocam doenças? Vamos pensar. Lá no final, nós vamos dar a resposta. Eles só provocam doenças? Tá. Vamos primeiro entender o que que é um vírus, então. Vírus são agentes infecciosos. Agentes acelulares, quando tem esse A na frente, significa que não. Ou seja, eles não apresentam células, tá. Eles são acelulares, o tanto que eles, alguns consideram eles como não seres vivos, tá. Porque eles não têm células. Que fora da célula hospedeira são inertes, sem metabolismo próprio. Ou seja, não acontece nada. Fora da célula, imagina o vírus, né, o coronavírus. Fora da célula, ele só é ativo dentro da célula, do hospedeiro. Fora, ele não acontece nada, ele é inerte. Ele não funciona fora da célula. Ele só vai funcionar dentro da célula do hospedeiro, né. Do ser vivo que ele tá infectando, ó. Os níveis de organização, célula, olha onde a gente tá falando. A gente tá falando lá no início dos níveis de organização. Vírus são agentes infecciosos, né, que só funcionam dentro de outras células. O que os vírus fazem? Atacam células, tá. São formados por um envoltório proteico chamado de capsídeo, né. Esse envoltório aqui, né. Esse envoltório aqui, ele é chamado de capsídeo, ele protege, esse capsídeo protege o material genético, DNA dele, tá. Alguns vírus são de DNA, outros são de RNA, tá. O material genético ou de ambos, tá. Eles podem ser de ambos também. E aqui a gente tem uma figura de um bacteriófago. É um vírus que só ataca bactérias, tá. São parasitas intracelulares obrigatórios, eles, né, eles só parasitam células, né. Não conseguem replicar-se fora das células, ou seja, não acontece nada fora. Só se multiplicam dentro das células vivas, utilizando toda a maquinaria de síntese das células. Ou seja, quando eles entram dentro das células, eles começam a usar todas aquelas estruturas da célula do hospedeiro pra se reproduzir, pra se multiplicar. E toda a energia que necessitam provém da célula hospedeira. E não sofrem ação de antibióticos, gente. Tá. Botei até essa figura aqui, né. O eu, mãe, eu acho que eu estou gripado. Bom, gripe, né, vírus. Espera, a mãe diz, espera que eu vou buscar um antibiótico, o vírus da gripe da risada. Tá, o vírus da gripe da risada. Inclusive, o Covid é um vírus, é uma gripe, é um resfriado, é um problema respiratório. E tem gente receitando antibiótico como um tratamento precoce. E não funciona, gente, não funciona. Antibiótico é pra bactéria, antibio. Bio é vivo, né. E vírus, ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem célula. Ele se hospeda dentro da célula do organismo. Então, o vírus fora, ele não acontece nada. Então, ele é diferente. Antibiótico não causa a morte de vírus. Até então, eu não conheço algum vírus que morra por antibiótico. Vamos lá, então. Como que os vírus fazem pra se reproduzir, pra se multiplicar? Aqui tu tem uma célula. Pode ser, no caso aqui, que tá demonstrando um bacteriófago. Podia ser uma bactéria. Uma bactéria é uma célula. É um organismo vivo com uma célula só. Então, tu tem uma célula, tá? Esse vírus, ele vai se segurar, vai acoplar na membrana dessa célula, dessa bactéria, e vai liberar o material genético dentro da célula. O vermelhinho aqui tá representando o material genético. O material genético tá aqui dentro. Dentro da célula, esse DNA vai usar toda a maquinaria pra produzir novos DNAs, ou RNAs. E vai se reproduzir até o ponto que essa célula não vai mais aguentar. E o que vai acontecer? O vírus vai sair pra fora da célula. Ele vai matar a célula. O que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai ficar doente? Se a célula é a estrutura dela, imagina um vírus destruindo a célula, vai afetar, né? Afeta a célula, afeta o tecido, afeta os... Ó, lembrem lá dos, né, dos... Do que eu falei pra vocês, dos níveis de organização. Afeta o órgão, tá? No caso, o vírus da COVID afeta os pulmões. Afeta o sistema de órgãos, que é o aparelho respiratório, o sistema respiratório, tá? Inclusive outros, né, sistemas. E o indivíduo, tá? Outra forma, né, outro ciclo de vida, né? O vírus penetra, né? Bota o seu DNA lá dentro da célula, da bactéria. Esse DNA, ele se junta com o DNA, né, daquela bactéria. E essa bactéria, essa célula, quando ela começa a se dividir pra formar outras, ela leva um pedaço do DNA do vírus junto. E assim o vírus, né, continua se multiplicando junto com essa célula. Tá? São os dois tipos de ciclo, só especificar pra vocês. E aí, né, a gente tem um vírus, né, que atacou no Brasil em 2013, né, que é o Zika vírus. Em 2013, o Zika vírus chega ao Brasil, né, vindo do Haiti. Em 2015, ocorre uma epidemia do vírus, né, e é associada a casos de microcefalia, que é aquela diminuição, né, do crânio, do cérebro, em recém-nascidos, principalmente na região do Nordeste. Em 2007, são contabilizados 15.214 ocorrências do vírus. Tá? Em 2018, no primeiro semestre, casos de Zika baixaram pra 5.941. Ainda não tem vacina, tá, nem terapia específica pra infecção causada pelo vírus da Zika. E além da Zika, né, o mosquito é de aegypte e também pode provocar dengue e chikungunya. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um bebê com, né, com a cabeça normal e com o caso de microcefalia, né, um bebê com microcefalia e microcefalia grave. Aqui a gente tem um exemplo, tá, do ciclo do Zika vírus. O Zika, ele não tá nos primatas, gente. Tá? Fica bem claro isso. O Zika, ele tá no mosquito. Tá? Então, existem dois tipos de ciclo, né, que é o ciclo silvestre, que tá dentro da mata, tá, e o ciclo urbano, que tá, né, na nossa, no nosso dia a dia dentro dos centros urbanos. Mosquitos diferentes, né, são portadores, né, transmitem o Zika vírus silvestre e o Aedes aegypti, mais um aqui, que não consigo ver o nome agora, que transmite o do ciclo urbano. O que que acontece no Silvestre? O Silvestre, ele pica os macacos, né, e transmite o Zika, né, a doença pros macacos. E tanto que os macacos morrem, gente, não é os macacos que transmitem a doença, é o mosquito. Então, quando vocês verem casos de gente matando bugio, matando primatas, os macacos achando que estão fazendo alguma coisa de útil, não é verdade. Esses animais são sentinelas. Se tu vê na tua região muitos macacos que morreram, aparecem mortos de repente, tu tem que ficar atento porque provavelmente tem algum problema ali dentro, tá? E no ciclo urbano, né, o mosquito Aedes aegypti, ele pica as pessoas e as pessoas ficam doentes. Então, quem transmite o vírus é o mosquito, não os macacos, tá? Bom, e aí a pergunta, né, vírus, claro, provoca doenças. Pergunta se os vírus provocam doenças. Em 2018, aqui mais uma revista de divulgação científica da agência FAPESP, em São Paulo, tá? E em abril de 2018, saiu um estudo, né, numa revista científica, num periódico científico, Cancer Research, dizendo que Zika elimina tumor humano avançado no sistema nervoso. O Zika elimina tumor, né? Então, o que que essa reportagem aqui dizia, ó? Essa reportagem da revista de divulgação científica. Um estudo brasileiro, ó, só brasileiro, mostrou pela primeira vez em um modelo vivo, tá? O que que é o modelo vivo? Provavelmente aqui um roedor, tá? Um ser vivo. Que o vírus da Zika pode ser usado como ferramenta no tratamento de tumores humanos agressivos no sistema nervoso central, no cérebro, câncer de cérebro, tá? Tumores de cérebro. Então, esse estudo, que foi publicado numa revista científica, num periódico científico, e divulgado aqui numa revista científica, tá? Com outro tipo de linguagem escrita, tá? Dizendo que o Zika pode ser usado como ferramenta, né? No tratamento de tumores humanos agressivos do sistema nervoso central. Bom, aqui a gente tem um exemplo, ó. O organismo, né? O cérebro, o neurônio. E aqui a gente tem um tumor, um câncer. O que que é um tumor, gente? Um câncer? É o crescimento acelerado das células, tá? As células, elas nascem, morrem. Nascem, morrem. Tanto quanto existem células morrendo, existem células nascendo, tá? Agora, no momento, quando em algum órgão começa a crescer, desenvolver muitas células, e poucas morrem, isso vira um tumor. O câncer é o desenvolvimento acelerado de células. Crescimento acelerado de células. Tá? Então, aqui a gente tem um tumor, um exemplo de um tumor no cérebro, tá? E aí, em 2020, na mesma semana, ano passado, quando eu tava gravando essa, né, pensando nessa aula, montando na mesma, acho que na mesma semana eles publicaram esse artigo, né, falando, né, sobre o zika vírus, injeção de zika vírus, que diminuiu o tumor e o impacto clínico em cães. Olha a quantidade de pesquisadores aqui, ó, que trabalharam em cima desse, dessa revista científica aqui, nesse, nesse estudo aqui, tá? E aí, a agência FAPESP, de novo, né, uma agência que tem uma revista científica, de divulgação científica, publicou zika combate tumores avançados no sistema nervoso central de cachorros, tá? Pesquisadores brasileiros, olha que legal, acabam de comprovar em cachorros o potencial do zika vírus, do vírus da zika, para combater tumores avançados no sistema nervoso central, cérebro. Os resultados do estudo foram publicados nesta terça, no caso, ano passado, 10 e 3, na revista Molecular Therapy. O que que eles fizeram? Tá? Eles pegaram cães que tinham, né, tumor cerebral, tá, avançado. O que que eles fizeram? Eles injetaram uma quantidade mínima de vírus no cérebro desses cachorros, desses cães. Após aplicar, eles acompanharam o estado desses cães. E viram que, ao longo do tempo, tá, o que que aconteceu? O tumor, tá, o tamanho do tumor, ó, tumor size, tamanho do tumor, e aqui é uma forma gráfica de representar isso, aqui tá maior do que aqui, porque ele tá indicando que um tamanho grande foi diminuindo, então o tamanho do tumor, ao longo desse tempo, diminuiu, tá, os sintomas neurológicos diminuíram, e a sobrevivência dos cachorros aumentaram. Olha que legal isso. Né, gente? Que bacana. O que que é a ciência, né? O que que é a pesquisa, né? Que interessante. Então, se comprovou que o zika vírus, que além de causar uma doença, claro, é um problema, ele sendo manipulado, tá, manipulado numa quantidade certa, de maneira correta, tá, pode diminuir tumores. Por quê? Porque o zika ataca células, gente, o vírus ataca células. Se ele é um vírus, ele ataca células, e o tumor, ele é um, o câncer, o tumor, ele é um crescimento acelerado de células, tá, ele pode matar essas células, diminuindo o tumor. Olha a lógica da coisa, que interessante, né? Então, vírus provocam doenças? Sim, provocam. A gente tá vendo aí a pandemia, né? Mas, com pesquisa científica, tá, sérias, e vinda do Brasil, melhor ainda, né, eles estão vendo que vírus também podem ser usados como, né, uma forma de aumentar a sobrevivência, né, e quem sabe até eliminar câncer, matar câncer, curar uma pessoa com câncer. Isso no cérebro, por enquanto, mas imagina os outros tipos de câncer. O câncer é o crescimento acelerado de células, tem um câncer no fígado, as células do fígado estão crescendo demais, estão reproduzindo demais, tá? Então, olha o avanço, as possibilidades da pesquisa científica, tá? Então, eu apoio a diversidade na ciência, na pesquisa científica, ela é importante, a ciência é importante, e eu apoio a pesquisa nacional. Tá, gente? Então, por hoje era isso, né, vamos sair daqui, por hoje era isso, e obrigado, né, pela atenção. Um abraço, e até a parte 2 dessa introdução à biologia. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.